É, Milton Lopes arrochando com vocês! Parei, olhei e já fiquei gostando Mas não sei se você estava me observando Parei, olhei e já fiquei gostando Mas não sei se você estava me observando Quando ela passa com esse jeito sensual Não tem quem não olha, todo mundo paga pau Ela para o trânsito, vira engarrafamento Assim você mata papai, desse jeito eu não aguento Ela foi à praia pra refrescar o calor E eu me ofereci pra passar bronzeador Se vai na academia, todo mundo quer ensinar Um jeito diferente pra ela malhar Parei, olhei e já fiquei gostando Mas não sei se você estava me observando Parei, olhei e já fiquei gostando Mas não sei se você estava me observando Parei, olhei e já fiquei gostando Mas não sei se você estava me observando Parei, olhei e já fiquei gostando Mas não sei se você estava me observando Ela foi ao shopping passe ao fim de semana E não faltou convite pra uma balada bacana Chegando na balada virou atriz de glamour Os caras se dividiram entre ela e o show Ela foi no estádio ver o seu time jogar Passou no vestiário antes do jogo começar Minutos depois, minutos depois O cara fez um gol O time inteiro se uniu e pra ela dedicou Parei, olhei e já fiquei gostando Parei, olhei e já fiquei gostando Mas não sei se você estava me observando Música